Bad Boys dos Games Nós não nos importamos com moda Por isso eu estou usando essa faixinha 5 Bad Boys dos Games Bad Boys Começamos nossa lista com o badass mais violento de todos É ele, Kratos Mesmo agora na sua fase mais paternal O Kratos continua sendo um badass completo Sendo expert em fazer pessoas e monstros Sofrerem dos modos mais bizarros possíveis, cara Mas o que faz ele realmente entrar na sua lista É o seu passado Isso que você está vendo na tela Ele acabou completamente com o panteão dos deuses gregos E não de uma maneira bonita Dessa maneira que você está vendo aí na tela O cara com certeza tem tudo que precisa um badass Voz intimidadora Músculos bem definidos E loucura na cabeça É por isso que o Clayton ou Kratos Está aqui na nossa lista dos 5 maiores badasses Após sairmos de um Deus, literalmente, a gente vai para um ser humano Um pouco mais triste e cabisbaixo Que é o Joel do The Last of Us Ele é mais um pai que entra na nossa categoria Por querer proteger a sua filha Entre aspas aqui, tá? Estou fazendo aspas enquanto eu falo isso com a minha mãozinha aqui Ele é um daqueles que virou badass Porque ele precisava virar E não porque ele sempre foi assim criado Então é uma categoria um pouco diferente da do Kratos Mas não deixa de ser sensacional, especial E de precisar estar na nossa lista Nosso terceiro personagem da lista é ele John Marston de Red Dead Redemption Sendo um bandido que largou suas próprias origens Para se redimir com a sua família e com o mundo John Marston usa das habilidades que ele ganhou Enquanto era um bandido Para se tornar muito mais badass do que antes Mas agora eles os utilizam para o bem Não sei se é muito bem para o bem mesmo Mas pelo menos para o bem de sua família Sendo o gatilho mais rápido do Oeste John Marston consegue fazer o que poucos Apenas conseguem pensar com uma pistola na mão E é por essas e outras que John Marston merece estar aqui Como um dos pereces dos games Nosso quarto da lista é ele Trevor É... eu fiquei meio assim quanto ao Trevor Porque ele é um beré se você for olhar pelas coisas que ele faz Mas você também pode classificar ele como um simples psicopata Porque assim, ele não faz as coisas por um motivo Além de porque ele quer Então eu não sei se eu categoraria o Trevor aqui Mas como eu tenho medo que ele possa vir na minha casa me matar Então eu vou colocar ele aqui nessa lista Com certeza Porque... é... Sei lá É isso aí Eu tenho medo de um personagem fictício E pra finalizar temos o nosso O concur dos pereces Que é ele Duke Nukem Hoje em dia já um pouco esquecido pelo mundo dos games Duke Nukem é o berés original desse nosso mundinho Sendo uma completa fusão de todos os grandes beresses do mundo do cinema Ele consegue fazer tudo o que eles faziam ainda melhor Creio que eu não preciso falar muito mais Pois o nome precede a pessoa E Duke Nukem é e com certeza sempre será o maior berés do mundo dos games Esses foram os 5 bad boys dos games Eles não chegam aos meus pés Isso é verdade Mas eu respeito eles Não posso bater no microfone Desculpa E é isso Se você acha que tiveram outros bad boys dos games que a gente esqueceu Deixem aí nos comentários Eu acho difícil isso porque bad boy não é Então é isso aí Deixe aquele like maroto Nada de joinha Joinha é coisa de frutinha E no mais é isso aí Também esqueça de se inscrever em nossas redes sociais Siga-as Se inscreva no canal do YouTube Veja os outros vídeos E... Hoje não tem beijo não Hoje não Eu já dei um beijo no começo Você só ganha um de mil É só isso que você merece rapaz Eu já dei um beijo no começo Se inscreva no canal do YouTube Tchau